Tem ela, tem ela, não me importa Quanto a lábios, arrepio Mas que porra O que? Chama o jeito Sim, 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 sim De jeito nenhum Sim, 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 sim Sim, 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 sim Mas que porra Oh meu Deus Eu nem acho que isso Seja possível, mas Você está pronto para começar Do amanhã, gente? Puta merda Sim, 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 sim Sim, 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 sim Mas que porra Mas que porra De jeito nenhum Uma verdadeira tela azul Isso é incrível Mas que porra Tá certo? Isso é Uau Corrente lendária para todos Lendária e real Uma verdadeira Uma verdadeira Tela azul de vida Em realista De tonalista Que é incrível Puta merda Puta merda Tá certo? Tá certo? Tchau.